E é vivo sempre aparece, minha gente. Eu apareci aqui no Maior Notícias. Sim, mãe, mas por que eu tenho que vir com a senhora pra cá? Gente, eu quero essa interrogação toda assim. Você agora é texto? A mãe acompanha o filho. Gente, daqui a pouco tá vindo no redator. Ah, mãe, meu ouvido. Eu falo alto, meu tom de voz é alto. Inclusive passei uma romã na garganta. Diga, viu? Pois é, gente. Foi nesse clima aí que a gente bateu um papo aqui com o Sul, meu e o Thiago, que vieram contar as novidades que o Frasmoinha tá preparando aí pra essa segunda temporada aí, então, na portada, né? E contou também um balanço do que foi esse boom aí na internet do Frasmoinha durante o ano 2016. Quem quiser que se segure que a gente tá voltando, viu? Tamo vindo aí, ó, firme e forte na correria, viu? Prepara o dedo pra não dar uma leca, pra ficar na senhora lá ligada. Enfim, muito obrigado, meninas aí, pela participação, pelo papo. E aí vocês conferem o resultado dessa entrevista clicando aí no link. Clique, bebê, clique!